Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E como eu falei no final da aula passada, hoje a gente vai falar um pouco de quadriláteros. Tem uma diferença fundamental entre estudar os triângulos e estudar os quadriláteros, que é o fato dos triângulos serem figuras rígidas. O que isso significa? Significa basicamente que aquele caso de congruência de triângulos que eu falei, que é o LLL, ele funciona. Ou seja, se eu tiver os comprimentos dos três lados do triângulo, eu sei exatamente que triângulo é esse. Se eu pedir que duas pessoas diferentes, uma aqui e outra lá na China, construam um triângulo com lados medindo três, o outro medindo quatro, o outro medindo cinco, o triângulo que a pessoa daqui do meu lado vai construir vai ser igual ao triângulo que a pessoa lá da China vai construir também. Isso é importante porque facilita bastante o nosso estudo de triângulos. E acaba que, por ter essa propriedade, a gente vai estudar mais triângulo do que estudar outras figuras. Porque quando tudo falhar, na hora da gente tentar resolver o exercício, quando tudo falhar a gente vai recorrer aos triângulos. Eu estou com uma figura desconhecida, uma figura que eu vi pela primeira vez, uma estratégia possível seria tentar dividir essa figura em triângulos. Porque a gente vai estudar muitas coisas sobre triângulos e aí a gente vai ter mais propriedades para poder falar. Os quadriláteros, por outro lado, não têm essa propriedade. Se eu pedir para uma pessoa aqui montar um quadrilátero com quatro lados dados, digamos que seja possível montar esse quadrilátero, essa pessoa vai montar um quadrilátero e eu peço para uma outra pessoa montar um quadrilátero com os mesmos lados e pode ser que o quadrilátero montado pela outra pessoa, na verdade é muito provável que o quadrilátero montado pela segunda pessoa, seja totalmente diferente, ou tenha características totalmente diferentes do quadrilátero montado pela pessoa que estava aqui do meu lado. Então é claro que isso não invalida estudar quadriláteros. Estudar quadriláteros é muito importante, na verdade, alguns tipos de quadriláteros vão permitir a gente garantir características fundamentais das sevianas de triângulo que eu falei da outra vez. e sem o estudo de quadriláteros eu ficaria aí com a minha maleta de ferramentas, ficaria faltando muita coisa. Então vamos começar falando aí dos elementos do quadrilátero. Vou vir para cá. Vamos olhar aqui para um quadrilátero. Aqui eu desenhei um quadrilátero qualquer, ele não tem nenhuma propriedade importante. A única coisa que eu fiz aqui foi para lembrar que o ângulo externo, o ângulo externo ele é formado pelo prolongamento de um lado e o lado do mesmo ângulo. Óbvio que eles são ângulos adjacentes e suplementares e por isso a sua soma dá 180 graus aqui. Então os elementos são os ângulos internos, aqui os ângulos internos são A, B, C e D. Os ângulos externos, aí eu estou chamando de A', B', C' e D'. Aqui eu coloquei o exemplo do B', tá? Outro, outros dois elementos aqui. Os lados, aqui tem uma outra diferença entre triângulos e quadriláteros, que é, vou vir para um rascunho aqui rapidinho, pode pegar aqui. Se eu estou com um triângulo, eu estou com um triângulo e falo, desenho o triângulo ABC. Aí eu posso dizer que aqui é o ângulo A, o vértice A, aqui é o vértice B e aqui é o vértice C. Em geral a gente faz sempre nessa ordem, mas não teria nenhum problema, e na verdade algumas vezes é até útil, se eu tivesse chamado esse daqui de vértice B e esse daqui de C. Continua sendo o mesmo triângulo, eu não vou ter problema. No quadrilátero eu tenho que tomar cuidado, né? Imagina, se eu desenho o quadrilátero ABCD. Desenho o quadrilátero ABCD. Eu desenho aqui o quadrilátero, na hora de colocar o nome, imagina, eu venho aqui, AB, e como a gente escreve daqui para lá, a gente acaba, CD. Olha o meu problema aqui. Esse é o quadrilátero ABCD? Não é o quadrilátero ABCD, porque quando eu coloquei aqui esse elemento que são os lados do quadrilátero, os lados do quadrilátero tem que ser AB, BC, CD e DA. Certo? E se eu olhar ali para aquilo que eu fiz no rascunho de novo, acompanha aqui, AB é um lado, opa, BC não é um lado, né? BC não é um lado. O próximo lado é o BD. Quer dizer, esse quadrilátero não é o quadrilátero ABCD. Então a gente tem que tomar cuidado, a ordem aqui que eu escrevo as letras importa muito. Então aqui tem o A, o B, depois do B eu tenho que vir para o C aqui, e aqui é o D. Certo? E esse daqui seria o quadrilátero ABCD. No triângulo, se eu desenhar o contrário, o que vai estar acontecendo é que eu estou espelhando o meu triângulo aí em relação a uma reta. Certo? Bom, então, voltando para cá, eu tenho como elementos aqui do quadrilátero os lados, como eu falei aqui, AB, BC, CD e DA, que pode escrever AD também, não tem problema. Só que tem um elemento novo, que são as diagonais. Isso a gente não aparece em triângulo, porque triângulo não tem diagonais. As diagonais são os segmentos AC e BD. Se você olhar aqui na minha figura, eu vou traçar aqui uma diagonal, a diagonal BD, por exemplo. E outra diagonal, a diagonal AC. São só essas duas diagonais, quer dizer, dá para você já conhecer aí tudo. Está certo? E já que os primeiros elementos que eu falei são os ângulos internos, e a gente sabia tão bem somar ângulos internos de triângulo, a gente vai também calcular a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Eu já vou fazer a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, eu poderia fazer de um jeito bem simples, bem rápido, mas eu já vou fazer a soma dos ângulos internos de um quadrilátero preparando para a gente poder fazer a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Isso vai dar um pouco mais de trabalho agora, mas pelo menos poupa a gente de fazer a mesma demonstração, ou a mesma maneira de notar que é verdadeira a minha afirmação, para outros polígonos. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu tenho um quadrilátero ABCD, eu nunca escrevi os vértices aqui, mas eu nomeei os ângulos pelo nome dos vértices. E eu tomei um ponto no interior desse quadrilátero, no caso desse polígono, se eu for fazer depois, e para cada lado do meu polígono, no caso para cada lado do meu quadrilátero, eu desenhei um triângulo usando os vértices que determinam o lado e esse ponto que eu tomei no interior. Com isso, como o meu polígono, nesse caso aqui, tem quatro lados, eu montei quatro triângulos. Está certo? Agora, olha só o que vai acontecer. Se eu fizer a soma dos ângulos internos desse triângulo, eu já sei quanto dá. Se eu fizer a soma dos ângulos internos desse triângulo, eu também sei quanto dá. A soma dos ângulos internos do triângulo dá sempre 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos desse triângulo, desse triângulo, desse triângulo, desse triângulo, vão ser sempre 180. Agora, se eu pegar a soma dos ângulos internos do primeiro triângulo e somar com a soma dos ângulos internos do segundo triângulo e somar com a soma dos ângulos internos do terceiro triângulo e for fazendo isso até o último triângulo que eu consegui formar nessa figura, o que vai acontecer é que essa soma vai juntar esses dois ângulos aqui que formam o ângulo D do meu polígono. Essa soma também vai juntar esses dois ângulos aqui que formam o ângulo C do meu polígono. E, na verdade, quando eu somar todos os triângulos, eu juntei todos os ângulos internos do polígono que eu estou tratando que, nesse caso, é um quadrilátero. De maneira que, quando eu faço aqui, agora, olhando para essa soma aqui, eu fiz A1 mais D1, A1 mais D2 mais 1 A1 mais D2 mais 1, 1 é esse ângulo que eu coloquei aqui. Vai dar 180. 180. A2 mais B1 mais 2, 180. B2 mais C2 mais 3, 180. C1 mais D1 mais 4, 180. Quando eu juntar todas essas somas dos ângulos internos, o que vai acontecer é que eu vou juntar A1 com A2, que é o A. Vou juntar B1 com B2, que é o B. Vou juntar o C1 com o C2, que é o C. E vou juntar o D2 com o D1, que é o D. A soma desses 1 mais 2 mais 3 mais 4 vai ser exatamente um ângulo de uma volta, que vai dar 360. Portanto, nessa soma aqui, de todas essas expressões, eu tenho a soma dos ângulos internos, que é o que eu quero calcular, mais um ângulo de uma volta. E quanto dá isso? Isso dá a quantidade de triângulos que eu formei, que nesse caso é 4, vezes a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. Ou seja, a soma de todos os ângulos internos do meu quadrilátero, mais o ângulo de uma volta, dá 4 vezes 180. 4 vezes a soma dos ângulos internos de um triângulo. Agora, se eu tirar 360 dos dois lados, eu vou ficar do lado esquerdo aqui da minha expressão, da minha igualdade, com a soma dos ângulos internos. Aqui, eu vou ter então a soma de todos os ângulos internos do quadrilátero, vai ser 4 vezes a soma dos ângulos internos do triângulo, menos 360. Só que, se eu olhar essas duas parcelas aqui, as duas são múltiplas de 180, eu posso colocar o 180 em evidência. Colocando o 180 em evidência, eu vou ficar com 180 graus, que multiplica 4 menos, bom, 360 é 2 vezes 180, então menos 2. Então, se eu fosse fazer isso para um polígono qualquer, eu desenhei aqui um polígono, eu chamei aqui de P1 no primeiro lado, P2 no segundo lado, P3 no terceiro lado, fui numerando, 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 até que eu cheguei, continuei aqui, porque tem um monte que eu não desenhei, até um último aqui, que é o PN, eu chamei de PN o último ponto do meu polígono. Eu poderia fazer a mesma coisa, eu tomo um ponto aqui dentro do polígono, no interior do meu polígono, para cada lado eu formo um triângulo, age exatamente do mesmo jeito, e aí eu vou ter a soma dos ângulos internos desse triângulo, depois a soma dos ângulos internos desse triângulo, só que aqui eu vou ter um monte de triângulos, aqui no caso é N triângulos, e aí quando eu for montar as minhas equações como estavam aqui, eu vou ter, depois de somar todo mundo, eu vou ter P1, o ângulo interno P1, que vai ser a soma desse com esse, mais P2, mais P3, mais até o último que vai ser PN. Aí lembra que eu vou ficar com mais o ângulo de uma volta, que vai ser esse daqui, igual a quantidade de triângulos vezes 180, que eu estava somando as somas dos ângulos internos. Então ficou 180, mais 180, mais 180, com N parcelas iguais, ou seja, N vezes, N vezes 180. E aí, essa soma P1 mais P2 até PN, eu vou chamar de SI, SI vai ser igual a 180 graus, vezes N, menos 360 graus. E aí se eu colocar o 180 agora em evidência, a soma dos ângulos internos vai ser 180, que multiplica N, menos 2. Certo? E aí, no caso, se eu tiver, por exemplo, um polígono de 7 lados, eu quero descobrir quanto vale a soma dos ângulos internos no polígono de 7 lados. Beleza, eu substituo esse N aqui por 7, e vou ter a soma dos ângulos internos igual a 180 vezes 7, menos 2. 7, menos 2 dá 5, 5 vezes 180, 900. Então a soma dos ângulos internos do polígono de 7 lados vai ser 900. A gente não vai parar para estudar polígonos de modo geral agora. Vamos voltar aqui para os nossos quadriláteros, mas você já fica com esse resultado aí para poder atacar exercícios que podem vir a envolver polígonos de outros gêneros. Está certo? Então voltando agora para os nossos quadriláteros, eu vou fazer agora a soma dos ângulos externos desse quadrilátero. Eu chamei de A' o ângulo externo de A, B' o ângulo externo de B, C' o ângulo externo de C e D' o ângulo externo de D. Se eu substituir o A' por 180 menos A, o B' por 180 menos B e assim por diante até o D' por 180 menos D, essa soma aqui vai ser mais fácil de calcular, porque 180 mais 180 mais 180 mais 180 dá 4 vezes 180. e aqui eu tenho menos A, menos B, menos C, menos D é a mesma coisa que menos essa soma, que é a soma dos ângulos internos que eu já calculei, que no caso aqui do quadrilátero é igual a 360. 4 vezes 180 dá 720, então a soma que eu quero calcular, que é a soma dos ângulos externos, vai ser igual a 720 menos 360, que é igual a 360. 360, na verdade, para o quadrilátero, aí agora só para o quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a soma dos ângulos externos, isso daí é uma coisa interessante, isso acontece para os quadriláteros. Se você quiser, aí você pode fazer depois aí em casa, fazer a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer, você pode proceder do mesmo jeito, você vai encontrar uma coisa parecida com essa, você vai ficar com N vezes 180 menos SI, que a gente já mostrou aqui, e aí você pode depois fazer a sua conta, ver quanto é que dá, é um resultado bem bacana, que talvez você já esteja esperando, porque você viu que a soma dos ângulos externos do quadrilátero é igual a soma dos ângulos externos do triângulo. Será que isso vai valer sempre? Se você fizer aquela conta ali com bastante calma, você vai ver que, na verdade, isso vale sempre sim, e isso daqui vai ser igual a 360. Qualquer, se não conseguir fazer aí, talvez você pede ajuda aí, que você vai chegar a essa conclusão com facilidade. Então, vamos ver, vamos falar na próxima aula dos principais quadriláteros, eu não vou poder falar de todos os tipos de quadrilátero, não é a primeira vez que o quadrilátero está aparecendo nas nossas aulas, a gente já tratou de uma figura, que era aquela asa delta, isso daqui já tinha quatro lados, e, portanto, era um quadrilátero, sim. Esse quadrilátero, ele é um pouco mais complicado do que os quadriláteros que a gente vai trabalhar normalmente, porque ele tem... Imagina que eu pegue dois pontos desse, vou desenhar um pouco maior aqui, rapidinho. Vou pegar aqui essa asa delta aqui, a diferença desse quadrilátero para os quadriláteros que a gente vai estudar aqui, é que imagina que eu pegue um ponto dentro do quadrilátero, o ponto P aqui, pegue um outro ponto, o ponto Q, nesse quadrilátero. Se eu ligar o segmento PQ, que são pontos no interior do quadrilátero, esse meu segmento, que liga os dois, ele passa por um pedacinho aqui fora do meu quadrilátero. Isso significa que esse quadrilátero, que é essa figura que a gente está tratando, é uma figura não convexa. Uma figura ser convexa, sempre que você pegar dois pontos no interior dela, quando você ligar esses dois pontos, o segmento tem que ficar todo dentro da figura. Na maior parte das vezes, quase todas as nossas aulas, quando eu falar de polígono, falar de quadrilátero, eu vou falar sempre dos polígonos convexos. Quando os polígonos não forem convexos, eu vou ter que dizer direitinho que ele não é convexo e dizer que tipo de características eu espero daquele polígono. Está certo? Então, até a próxima, a gente vai voltar aí com os principais quadriláteros. A gente vai voltar aí com os principais quadriláteros. A gente vai voltar aí com os principais quadriláteros.